A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma concessionária de rodovia não teve responsabilidade civil por assalto cometido na fila do pedágio. A decisão dos ministros foi unânime em dar provimento ao recurso especial da concessionária, afastando a condenação contra ela e a fazenda pública. De acordo com o processo, algumas pessoas ajuizaram a ação de indenização por danos materiais e morais contra uma concessionária e a Fazenda Pública de São Paulo, argumentando que foram vítimas de roubo ocorrido nas dependências de uma praça de pedágio da rodovia concedida. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo em relação à Fazenda Pública por ilegitimidade passiva e julgou em procedentes os pedidos em relação à concessionária. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, condenou a concessionária e subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. No STJ, o ministro relator Marco Aurélio Belize destacou que o dever da concessionária de garantir a segurança dos usuários diz respeito à própria utilização da rodovia, mas não se pode exigir que a empresa disponibilize segurança armada para prevenir crimes ao longo da estrada ou nos postos de pedágio. Dessa forma, a terceira turma entendeu que o crime deve ser tratado como fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária que administra a rodovia. Legenda por Sônia Ruberti